Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, este é o canal Sena. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe nosso conteúdo e se possível comente também aqui, que é algo importante. E eu estou falando já de cara para se inscrever, porque tem muita gente que assiste o canal e não está inscrito. E por incrível que pareça, depois que eu comecei a falar direto para se inscrever, aumentou bastante o número de inscritos. Então, continue se inscrevendo, porque isso nos ajuda muito a engajar no algoritmo desta plataforma chamada YouTube. Se você ainda não é um apoiador, por favor, torne-se um apoiador do canal aí, nos ajude a monetizar o canal, a financiar o canal. A gente tem um grupo de pessoas aí imenso, que tem nos ajudado muito nesses quatro anos de canal. Então, faça parte dessa comunidade do Sena. Ajude a gente a monetizar, a financiar o canal. Os valores são pequeníssimos. Você pode escolher no Apoia-se, no PicPay, e também pelo próprio YouTube. Você pode se tornar um membro aqui no canal. Beleza? Feito essas considerações, Vou apresentar aqui a minha companheira de mesa, que é a Natália de Lima. Você está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Olá, que tal? Olá, que tal? Depois de muito tempo, estamos para fazer um falatório, né? Há muito tempo. Faz tempo que a gente não faz um, mas hoje está sendo especial. É especialíssimo, especialíssimo. Porque nós estamos para falar sobre, para mim, o maior festival independente de rock da história da música brasileira. O principal festival que apoia as bandas independentes, a banda do underground brasileiro no Brasil. Exatamente. Diretamente de Recife. Eu que cresci vendo esse festival, vai pensar, caralho, um dia eu irei para o Abril para o Rock. Eu só irei para o Abril para o Rock. Não era nem tocar no Abril para o Rock. E a gente está recebendo aqui o idealizador, o cara que está por trás de tudo isso. Que para mim era um enigma também. Eu achava enigma. Eu estou falando do Paulo André. Muito obrigado por ter vindo bater um papo aqui com a gente, Paulo. É muito legal te ter aqui. E aí, para dar o pontapé inicial, bicho, de onde surgiu a ideia de fazer um festival tão legal como o Abril para o Rock? Cara, o prazer é meu de estar aqui com vocês. O underground, se a gente tem uma coisa em comum, é que o underground mudou nossas vidas, né? Sim. E eu, muito cedo, fui embora para a Califórnia e testemunhei a cena do Thrash Metal lá, bem de perto. Conheci a galera. E aquilo mudou. Cara, eu queria fazer alguma coisa pela cidade, né? Eu via toda aquela movimentação e eram duas pequenas cenas paralelas. A cena mais underground, né? Eu falo no livro do Câmbio Negro HC. A minha loja ajudou com as capas e o encarte do Câmbio Negro HC, porque só tinha dinheiro para prensar a bolacha, que vinha num plástico, e a capa e o encarte foram feitos numa gráfica no Recife. E o Devotes do Ódio, que é a minha banda, assim, que eu conheci os caras no primeiro mês de funcionamento da minha loja, quando eu tinha voltado já uns 5, 6 meses de uma temporada de 3 anos em São Francisco. Mas não havia diálogo entre essa cena mangue, né? E a cena underground. Eram duas cenas distintas. Até que logo depois do primeiro Abrir Pro Rock, eu fiz um show, e eles não estão no primeiro Abrir Pro Rock, o underground, né? O Câmbio Negro HC e Devotes do Ódio, principalmente por causa da violência, cara. O Brasil era bem mais violento naquele momento, né? Você tinha... Era aquele momento que morreu um punk de machadada num show do Sepultura aqui em São Paulo, aquelas tretas... A violência no underground mesmo. No underground mesmo, cara. De gangue, cara. Eu lembro, eu vi no Jornal Nacional um festival em Belém, Rock 24 Horas, que teve briga de gangues de Belém, e aí deu o Jornal Nacional, e aí o Jornal Nacional mostrava o palco e aquele vazio na frente, e o palco comendo, e pra piorar os caras saquearam o palco, cara. Então, essa era a vibe, essa era a atmosfera. E no Recife não era diferente, né? Tinha uma galera lá, a Turma da Lama, que eram uns playboy de boa viagem, surfistas, né? Playboy é assim, porque não era o playboy do carro, é o playboy porque ele é rico, mora bem na avenida, no bairro da praia, bairro nobre da cidade, comparado com os punks do subúrbio, né? Era outra pegada. E aí sempre tinha treta nesses shows, inclusive em alguns dos shows que eu produzi, né? Eu falo no livro do show do Kola, era pra lançar o vinil do Camo e Negro HC, o Espelho dos Deuses, que o Hedson toma um banho de cuspe dos caras, e os caras tentam dar porrada, então a atmosfera era essa lá. E eu não queria trazer isso pro Abril, pro Rock, ali naquele primeiro momento, porque, cara, eu tinha receio, assim, nunca tive medo dos caras, mas eu tinha receio que os caras aparecessem lá pra, sabe, demarcar o território imbecil deles lá. Pra causar, né? Causar, né? E aí eu não convidei nenhum Camo e Negro HC, nenhum da Voltos do Ódio. E aí uns meses depois do primeiro Abril pro Rock, o Chico Sainz, na São Zumbi, o Mundo Livre SA, já tinham vindo pra São Paulo e Belo Horizonte, já estavam assediados pelas majors, eu não trabalhava ainda com eles, e eu produzi um festival meio pra ser uma continuidade do Abril, pra poeira não baixar, que foi embaixo da lona do Circo Maluco Beleza, né? Que o primeiro Abril foi no palco externo, no palco maior, e, cara, foi o primeiro show da volta das bandas, né? Então, desde a geração de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, do Lula Cortes, que a gente não tinha nada de Pernambuco projetado nacionalmente, né? Muito menos banda de rock. E aí foi o dia que deu mais público, deu umas 500 pessoas, e eu chamei os Devotos do Ódio, e antes do show de Chico Sainz, na São Zumbi, que era o mais esperado, era a banda mais diferente, mais promissora, assim, eu falei, galera, chega aí, chega aí, tipo, ainda não é Chico Sainz na São Zumbi, mas eu quero apresentar pra vocês, direto do Alto Zé do Pinho, Devotos do Ódio. Cara, a cena mangue se apaixona pelos Devotos do Ódio, ali naquele momento, assim. Ninguém conhecia, porque eu era um dos poucos que transitava nesse underground, assim, né? E que tinha também um envolvimento direto na cena do mangue beat, né? E ali, cara, foi um negócio tão impressionante, que três semanas depois, os Devotos do Ódio já estavam tocando com o Mundo Livre S.A., convite deles, né? E aí não tinha essa coisa do underground, tudo ali era uma cena que comungava, né? Os Devotos não falavam do mangue, de caranguejo, mas eles estavam inseridos, os faces do subúrbio também, né? Que tinha aquela vibe, cara, era aquela geração do rock pesado, com rap e aqueles beats todos, cara, o Rage Against the Machine, a maior banda, mas muitas outras. E o faces do subúrbio tava um pouco nessa pegada, né? E tem uma cena muito impressionante no segundo Abril Pro Rock, que os Devotos chamam o faces, e eles fazem uma coisa meio... Eu até comprei no Sebo hoje um CD do Judgment Night. Não sei se vocês conhecem, essa trilha é incrível, né? E essa trilha é da Sony, a gravadora do Chico Sainz na São Zumbi, que eu trabalhava e tava lá dentro. Então a gente ganhou a coletânea, o cartaz e tal, e juntos eles fizeram uma coisa que infelizmente não gravaram. Os Devotos do Ódio ainda eram muito presos ao underground, assim, acho que fazer uma coisa com a banda de rap naquele momento não tava muito nos planos dos caras, sabe assim? Até porque nessa época a gravação era uma coisa bem cara, né? Muito cara. E a galera já tava numa situação, tipo, ou eu invisto nisso ou eu invisto naquilo, né? É isso aí. Engraçado você falar que Devotos foi a primeira banda de punk que eu ouvi na vida, assim, acho que foi em 98 que eu conheci a banda, eu era pré-adolescente, assim, e foi que o Devotos foi a banda que me encaminhou, assim, pra começar pra começar a gostar de punk, aí do punk já fui pro metal e já sou uma entusiasta do underground. Já deu uma introduzida até na pergunta que eu ia fazer que da primeira edição foi uma... as atrações elas estavam mais voltadas, assim, mais pro Bang Beach também, aí teve o Nação, teve o Mundo Livre e tudo mais. Dois nomes do Woody Groot, o Lula Cortes e o Laílson, né? Os dois já falecidos. O Lula tem um disco icônico com o Zé Ramalho que é o Paê Biru, Caminho da Montanha do Sol, então não tinha como... Eu conheci o Lula uns meses antes, também me apaixonei pelo Lula, né? Teve o selo Solar Discos que lançou Flaviola e o Bando do Sol, enfim. Eu tinha que trazer essa galera do Woody Groot pro festival com a rapaziada jovem. Sim, e aí você já acabou meio que respondendo porque que a primeira edição foi mais pra esse lado e não teve tanto a galera do Underground. Mas vocês começaram com 12 atarações e nas próximas edições vocês já começaram a fazer, tipo, 30, mais de 30 atarações e tal. E o Up Pro Rock ele se tornou, tipo, um expoente do Underground com uma importância muito grande pro Nordeste inteiro. Desde as primeiras edições sempre tiveram, tipo, excursões de vários estados pra colar no Abril e pro Underground Nacional como um todo. Assim, como o Caio falou, todo mundo pra cá, aqui pro Sudeste, pro Sul, todo mundo sempre ouviu muito bem, assim, falar do Abril Pro Rock e acabou se tornando o sonho de toda banda independente tocar lá. Como que você enxerga que foi acontecendo esse crescimento, assim, da importância do Abril Pro Rock no âmbito nacional e como que você enxerga que o Abril Pro Rock colocou o Nordeste no mapa, assim, porque a gente costuma brincar que nossos destinos, né, recebemos todas as atrações internacionais e tudo mais, acha que a cena só existe pra cá, né, uma das coisas do Senna, das razões de existir o Senna é mostrar que não é só São Paulo e Rio de Janeiro que tem banda, no Brasil tem bandas muito boas e tal. Isso, sim. E, mas muito antes disso, o Abril Pro Rock já mostrava isso colocando no circuito Recife-Pernambuco como um expoente do som pesado. Fala um pouquinho sobre isso, Pedro. Então, é... A gente não tinha grana pra trazer as bandas novas, sei lá, do Rio Grande do Sul, né, daqui de São Paulo e Rio, bandas ainda em processo de formação de público, né, que não venderiam ingresso em Recife. Mas naquele momento também tinha as gravadoras assinando muita banda também e as gravadoras pagaram pras bandas, claro, que nos interessavam artisticamente. E a gente tem um carinho especial pelas bandas do Nordeste, exatamente por quê? Quando eu falo que desde a geração de Alceu, Geraldo Azevedo, não é só de Pernambuco, de um pedaço inteiro do Brasil, que é o Norte e o Nordeste, uma banda dos anos 80 que foi o Camisa de Vênus, que mudou pra São Paulo desde daquela época e o Marcelo Nova, eu acho que os outros caras moram aqui até hoje por uma questão de sobrevivência também, né, que não se esperava nada de lá. Então, eu acho, Nath, que a MTV ajudou muito, é fato, né. Eu ia colocar exatamente isso. A MTV, ela abria pro Underground, né, e não era só de madrugada, também durante o dia, então, o Fábio Massari teve no lançamento do meu livro, no sábado, e a gente trocou o livro e eu tava lembrando a ele que o Devotos do Ódio, né, na segunda edição, em 94, o Canibal, ele não tinha os dreads ainda e ele tocou com uma corrente amarrada com um cadeado, assim, numa camisa de uma banda de hardcore finlandesa que já tinha sido lavada cem vezes, já era preta, tava quase branca, e aí, o Massari, genialmente, pegava a galera saindo do palco, e aí, os Devotos descem, assim, os três, o Massari, manda assim, Canibal, que que foi aquilo lá em cima do palco, meu? Aí, Canibal, cara, não tinha mãe ainda da entrevista, ele falou assim, meu irmão, lá em cima foi uma história, viu, velho? Que era uma gíria, assim, de dizer, velho, eu não sei nem o que dizer, tá ligado? Mas, cara, impressionou eles a reação também da plateia, as rodas de fogo do Devotos e tal, e ali, e aí o Massari me fala que foi nove edições do Abril Pro Rock. Então, imagina, durante quase uma década, a gente teve o Fábio Massari, que era o cara que apresentava as bandas índies, que ninguém conhecia, né, e a gente também teve um, por um período de um ano, uma franquia da 89FM, a Rádio Rock lá, que saiu do ar poucos meses antes do primeiro Abril Pro Rock, então, forrou um terreno ali, a gente tinha informação em tempo real, e a gente tá falando antes da internet, né, de celular, enfim, de todas as plataformas que a gente tem hoje. Então, foi meio que uma troca, né, e a partir, acho que da segunda edição, a gente começou a atrair os diretores das gravadoras, né, então, o próprio Devote do Ódio, Nata, você falou do disco, é o disco pela BMG Ariola, né, que também lançou Suínos Tesudos, lançou Patofu, enfim, mas, infelizmente, não, uma grande gravadora não sabia trabalhar uma banda underground, né, então, eu ainda comprei muito disco pelo preço de artigo, artistas, né, pra mandar, pra fanzines do Brasil inteiro, né, pra não parar aquele trabalho, e a gente teve um primeiro clipe bancado pela gravadora, e a gente fez um segundo clipe, né, com cinema, no maior sacrifício, assim, pra não deixar de ter, porque a MTV exibia, né, cara, então, quando você fala, Nata, que você conhecia o Devote, eu tenho certeza que a MTV colaborou pra isso também, né, Então, no meu caso foi fanzine, porque na minha cidade, São José dos Campos, a MTV nunca foi aberta, aqui em São Paulo era aberta, até aproveitando, a MTV, ela tem a importância, porque eu lembro, eu fazia essa relação, eu peguei do início da MTV, vi todo esse processo, eu cheguei no Abril Pro Rock, por conta da MTV, de certa forma, a MTV escoou a parte mais independente pro festival do Abril Pro Rock, né, tanto de cobertura, também, imagino que tenha dado algum suporte, no sentido de conseguir, como eu posso dizer, entregar alguma coisa ali, no sentido de organização também, ou nunca teve, ou era uma coisa que não tinha uma relação, não tinha uma relação, era só meio que de cobertura, era uma parceria de cobertura, entendi, incrível, né, a gente levava eles, hospedava, e eles faziam de um jeito, cara, que, e não tinha uma relação, infelizmente, cara, os patrocínios nacionais, sabe, pra um festival lá no Recife, tal, nunca teve isso, até um momento eu achei que, podia ter uma relação de pegar, aqueles anunciantes pra jovens, que a gente via, só que, praticamente falando, a fatia de mercado, que se vende, seja lá qual for o produto, em Pernambuco, no Recife, é, desse tamanho, comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, sabe, Rio Grande do Sul, então, nunca teve uma relação, era mais uma relação de cobertura. Até aproveitando isso, e aí, ainda seguindo dentro da pergunta que ela fez, o fenômeno do Mangue Beat, e do próprio Chico Sainz, é um fator fundamental de colaboração? Sim, cara, foi uma eterna troca, o Abril Pro Rock cresceu com o Mangue Beat, e ao mesmo tempo, o Abril Pro Rock expôs o Mangue Beat, né, expôs pra esses profissionais, eu lembro, cara, que, no terceiro Abril Pro Rock, como eu trabalhava com o Chico Sainz, na São Zumbi, e o Jorge Cabileira, eu posso dizer que foi o primeiro evento, que juntou os novos nomes dos anos 90, porque os nomes dos anos 90, só vêm em 93, então, você tem 90, 91, 92, só no quarto ano da década, em 93, vem o Gabriel Pensador, que era colega de gravadora do Chico, ele explode, vende 250 mil cópias, aí vem o segundo Skank, 100 mil cópias, também colega de gravadora Sony Music, e o Raimundos, e aí o Raimundos também explode, e vende tanto quanto o Skank, o Skank era mais pop, mas o Raimundos também bate disco de ouro, 100 mil cópias, mas tocou na rádio, Selim tocava na Transamérica, uma rádio pop, 10 vezes por dia, isso ajudou muito também, e Chico Sainz, na São Zumbi, não vendeu nem 10 mil cópias, nesse primeiro ano, então, em 95, a gente tem 4 dias, num palco só, com o Raimundos, num dia, que aí já começava um dia, só o rock pesado, de várias tendências, Chico Sainz, na São Zumbi, no outro, o Skank, no outro, e Mundo Livre S.A. no outro, e mais, o Planet, bancado pela Sony, e viram o primeiro disco deles, lá nos bastidores, a Sony aprontou, para estar pronto, no Abril para o Rock, o Jorge Cabileira, que era também, do subselo, super demo da Sony, e o Pato Fu, que tinha um disco, pela Cogumelo, que lançou Sepultura, Rato, Sarcófago e tal, e, o segundo, pela BMG, que era o selo Plug, que eles eram, colegas do Devotes do Ódio, então tinha essa troca, isso era noventa e seis, isso era noventa e cinco, o terceiro abril, noventa e seis, Nata, já é a nossa primeira atração internacional, que é a banda Belga Deus, e a gente, tinha um voo Recife-Bruxelas, Bruxelas-Recife, eu encontrei uma amiga belga, que eu já falava para ela, dessa cena, e eu fui fazer a primeira turnê internacional, com o Chico, logo depois dessa terceira edição, em noventa e cinco, né, e, e o livro fala, o livro, Memórias de um Motorista de Turnês, nessa turnê, começou a minha, eu já tinha sido motorista, em São Francisco, entregador de pizza, e pegava carinho de supermercado na rua, mas de motorista, de turnê de banda, foi essa, em noventa e cinco, e eu reencontro, essa minha amiga belga, e o namorado dela, eles ganharam um backstage pass, do festival, que a gente tocou, na Bélgica, o Sphinx Festival, e aí, chegou o pessoal da produção, falou, ah, tem um pessoal aí, querendo falar com vocês, eu falei, quem? Traz, né, era a Anelore, essa amiga belga, e o namorado dela, estava com a camisa do Deus, aí eu falei, Deus, ele falou, é uma banda belga, você não conhece, eu ainda não, vou conhecer agora, e tal, e aí, deu a liga, de no ano seguinte, levar os caras, e eu me lembro, o Marcos Felipe, que era daquela revista, Comando Rock, vocês devem ter conhecido, né, ele era do Jornal da Tarde, e colocou assim, uma manchete, assim, Deus não abriu pro rock, e foi nessa edição também, que vocês começaram, a tradicional, que virou a feirinha do abriu pro rock, ou ela já vinha antes? Ela veio em 95, que era o mercado pop, que era pra trazer essa produção, Nata, de, dos artistas visuais, de instalação artística, né, a galera que fazia camiseta, acessório, né, muita coisa bacana, que a galera produzia, e como vinha MTV, como vinha os jornais daqui, do Rio São Paulo, os grandes jornais, alguns, a Bis, né, e os diretores de gravadora, a gente queria mostrar, que tava rolando muito mais coisa na cidade, Nata. Então, esse daí é até um ponto que eu queria abordar, que vocês sempre trouxeram muitos artistas locais, assim, tanto das artes plásticas, artes visuais, ilustração, fotografia também, queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa parte aí, que, que não, não tem um underground também, tem um underground das artes plásticas, digamos assim, isso aí, é, eu abri pro Torro que sempre apoiou essa galera, queria que você falasse um pouquinho. Exatamente, a gente queria mostrar, o momento que a cidade tava vivendo, né, era uma coisa da autoestima lá em cima, a galera se via na MTV, imagina a molecada que ia no festival, três semanas depois, tá vendo em casa, na TV mais legal do Brasil, pra jovens, né, culturalmente falando, musicalmente falando, e, a galera se via, então, a autoestima da cidade, cara, começou a viver um momento, e aí a gente, é, começou a convidar também, Nata, os artistas pra fazerem os cartazes do Abril, né, e aí, trabalho de design, trabalho dos artistas visuais, e essa, essa troca também, né, porque acaba que esses artistas, também se envolviam nas capas dos discos, né, era realmente um momento incrível, naquele momento ali, que é 94, 95, tá sendo criado no mundo, o conceito de economia criativa, e aquilo nada mais era do que economia criativa, mas a gente não tinha conceito de nada, velho, a gente só queria juntar a galera e fazer, era um conceito involuntariamente, né, o mundo mais organizado, a gente não era acadêmico, todo mundo era independente, era popular, era popular, amplamente popular, aprendemos na rua, uma organização que já existia, só não tinha o nome teórico bonitinho, claro que esse meu background em São Francisco, testemunhando ali de perto, né, aquela cena, quando o Metallica lança o Injustice for All, que pipoca, até então, galera, é incrível como o mercado musical mudou, por quê? até 88, eu morei, né, dos 19 aos 22, de 86 a 89 em São Francisco, né, 20 anos depois do Verão do Amor, que era 67, até hoje, a esquina das ruas Hyde e Ashbury, ainda é um cartão postal, que a galera tira foto, Grateful Dead, Jefferson Airplane e tal, e 20 anos depois, quando eu chego, ela é a capital mundial do Thrash Metal, mas paralelamente aí, também a cena do funk rock pesado, eu não cheguei a ver os Red Hot Chili Peppers, que são do Los Angeles, mas um dos caras morreu de overdose de heroína, a banda deu um tempo, eu não cheguei a ver, mas de São Francisco, era o Fate No More, o Primus e o Mordred, essas eu vi em pequenos clubes, né, eu fui ver o Death Angel, e aí vi o Primus, cara, cara, aquela banda funkeada, o baixão marcando, e o cara com aquela voz assim, parecia, sei lá, voz de, de dublador de filme, sei lá o que, né, cara, e eu vi ali, e nem tinha a ver o Primus com, o Death Angel, era uma banda muito foda ao vivo, os caras eram muito jovens, adolescentes ainda, né, filhos de imigrantes filipinos, então, o metal só tinha uma hora por semana na MTV, que era o MTV Headbangers Ball, que também era uma turnê itinerante, e o rap também, que era o Yo MTV Raps, até o, cara, a cada três clipes na MTV, dois eram de hard rock e farofa, o único crossover que tinha ali naquele momento, era o Antrax, com o Public Enemy, né, que é, me foge o nome da música agora, e, e aí o Metallica, meio que quebra isso, e, e o, o clipe que roda na MTV é da balada One, que é uma balada, até, 80% da música, depois o pau quebra, né, e quebra bonito, assim, e aquilo começa a abrir, e aí eu já começo a ver, o clipe do Êxodo, de Fábulos Desastres, que era aquele clima da B.A., que era aquelas rodas de fogo muito doidas, e de repente alguém pula, assim, de cabeça pra baixo, sabe, e aí o Thresh começa a invadir ali muito, e leva junto Forbidden, o Violence, né, o Violence eu entrevistei os caras, o Rob, que era o vocalista, né, depois montou o Machine Head, ele me deu uns advanced tape do primeiro disco, do, do, do Violence, eu fui entrevistar os caras, e um dos caras falou assim, cara, eu tenho que ir, que eu vou trabalhar, e o cara era motorista de um caminhão de lixo, que era o melhor salário, você trabalhava à noite, virando e tal, então, os caras ainda não conseguiam sobreviver das bandas, eles tinham emprego diurno, eu fui num, eles alugavam, tem aquele programa que a galera, aqueles storage, né, que, nego abandona e faz o leilão, eu fui ver eles ensaiando no storage daquele, pra entrevistar eles, assim, porque, não tinha vizinho, não incomodava, eles botavam os colchões, e isso, cara, me, até o próprio Chico Sainz, Caio, eu acho que, Natália, esse meu background, de falar inglês e ter vivido isso, o Chico era um cara muito pé atrás, assim, né, e, quando eu falava pra ele dessas coisas, e eu tinha um álbum na minha loja de discos, das fotos que eu tinha tirado dessa galera, né, algumas foram publicadas na Rock Brigade, e, e essa experiência, talvez, é, não sei, é, essa coisa do motorista, né, o título do meu livro é muito pra desmistificar o papel do produtor, eu era o produtor que botava os caras nas costas e ia, vamos, velho, o produtor é de verdade, na verdade, né, a gravadora não vai bancar, a gente que vai bancar, foi uma decepção de vendas, e, assim, se não vende, fechou a chave do cofre da gravadora, não tem mais dinheiro pra promover, né, e a gente foi nessa lógica independente, por exemplo, o clipe da Lama ao Caos, eu considero que as músicas de trabalho não foram bem escolhidas, né, a cidade e a praeira, e as duas tiveram em novela, cara, a praeira é uma ciranda, é a balada do disco, a maioria das pessoas que o viram não sabia o que era uma ciranda, né, da Lama ao Caos, que é a música pesadona, né, que inclusive o Sepultura fez uma versão, e no meio o Chico fazia, o Lúcio puxava o refrão de Territory, no meio de da Lama ao Caos, cara, que eu considero da Lama ao Caos tão pesado quanto uma banda de Flash Metal, também acho, quando o pau quebrava ao vivo, aí o Lúcio, no meio da Lama ao Caos, puxava, os três tambores, aquela monstruosidade, aí o Chico gritava, refuse, resist, era meio um medley ali de Territory, e o Chico berrava assim, o Rava, que curtia os sonhos pesados, cara, a plateia falava, caralho, velho, os caras ainda estão trazendo uma referência, porque o Sepultura já era mundialmente consagrado, né, e era exatamente pra dizer isso, velho, a gente é da terra do Sepultura, e a gente é tribal, tanto quanto... É muito louco você colocar, isso, porque parece meio que uma simbiose, até mística, né, que tem a ver com a sua história, porque você andou ali na Bay Area, que é o lugar que, pô, eu costumo dizer que o brasileiro mais gosta é o Thrash Metal. É o estilo favorito. É o estilo favorito do brasileiro, e você trazer essa referência agora, né, da fusão... Eu fui formado nas rodas de fogo da Bay Area, e do tipo... É uma simbiose muito louca, porque o Abriu Pro Rock, e assim, né, pegando a sua experiência, esse momento que explode Chico Sainz, Nação Zumbi, e o Nação é muito legal, porque ele meio que abre espaço pro metaleiro radical, brasileiro, do tipo, ouvir coisas diferentes. É uma simbiose muito maluca, né? Com características racionais. Acho que você nunca imaginou algo nesse sentido, né? Cara, mas como a vida não é perfeita, Caio, tipo, eu nunca vou perdoar o Sepultura, cara, o Sepultura, em Roots, tinha que ter chamado A Nação Zumbi. Putz, é. E não Carlinhos Brown, sabe? Concordo. Cara, eu me divertia muito com as cartas a Rock Brigade, quando... Porque, cara, naquele momento, o Axé era gigante no Brasil. E no Nordeste, muito mais... Cara, o Mangue era uma coisa underground, diante do Axé, no Recife, que tem a festa própria, o Recifolia, uma micareta, que é do mesmo ano do Abril pro Rock. Você foi pensar, quando teve o Shake tosado no Rock in Rio, que todo mundo ficou chocado com os tamborzões, tudo casal. Já era uma influência ali, né? Sim. Também do... Total. Enfim, e aí os caras... Mas aí, cara, o Max repara isso, porque quando o Chico parte, né, na semana pré-carnaval de 97, era o ano do boom do real. Né, o real tava, assim, sei lá, é um real, dois reais por um dólar, né? E o mercado fonográfico brasileiro saltou pra quinto do mundo. Ainda não tinha a pirataria física, nem a internet popular, e o mercado fonográfico salta pra quinto do mundo. E a gente sai do maluco beleza por causa da chuva, e vai pro pavilhão do Centro de Convenções, diminui um dia, e bota dois palcos. Né, eu lembro que o mesmo Marcos Felipe da Comando Rock, ele faz uma matéria com o Max grande, eles eram amigos no Jornal da Tarde, e o Max dá uma entrevista já saído do Sepultura, já há alguns meses, né? E o Chico tinha falecido há pouco tempo, o Max ligou no dia e tal, pra mim, o Max super, né, eles planejavam uma banda junto, ou lá a gente, pra falar que o cara é do mal, é uma alma cebosa, Bolsonaro é uma alma cebosa, e aí a banda seria Cebosa Soul, do Max com a galera, né, cara? E aí ele fala que gostaria de trabalhar com duas bandas brasileiras, com o Ratos de Porão e com a Nação Zumbi. Aí eu liguei pro Max, cara, e eu falei, Max, cara, eu vi sua entrevista, velho, os caras tão sem chão aqui, né, tudo é muito recente, velho, se tu viesse pra cá seria uma injeção de ânimo na galera e vai ter a quinta edição do Abril pro Rock. Aí ele falou, cara, eu vou, eu vou com a minha mulher, né, eu vou como convidado e tal, mas aí, aí a imprensa pirou, velho, eu não aguentava. Todos os amigos jornalistas dos grandes jornais, Paulo, cara, abre o jogo, velho, na boa, Max saiu de sepultura, o Chico morreu, o que é que vai acontecer, velho, os caras vão se juntar, não, velho, não tem nada, os caras não vão nem, só que, não, eu não queria divulgar, não podia divulgar, na verdade, cara, esse elemento surpresa, né, e aí, a Nação já começava a ensaiar num casarão no centro do Recife e a gente juntou o Max com a Nação, eles ensaiaram umas três ou quatro músicas e entraram de surpresa no último dia do festival. Nossa. E aí, eu falei, tipo, faltando dois shows, eu falei assim, galera, não vão embora, vai ter um bonus track, aí depois o Maurício Valadari falou, velho, ninguém sabe o que é bonus track, eu falei, cara, eu tava emocionado. Cara, aí foi isso, de repente, depois do último show, que eu não lembro qual era, entra a Nação pela primeira vez no palco, depois da morte do Chico, com o Max, tá no YouTube, né, a MTV grava e tal, e foi uma loucura, cara, ali foi uma loucura, teve uma sessão de fotos com o Fred Jordão no Camarim, só eles, eu e o fotógrafo, assim, nossa, parecia que Chico tava dizendo, galera, bota pra fuder, vão lá, né, vocês vão continuar, tem vida pela frente e tal, foi uma vibe incrível ali, cara. Nossa, se eu tivesse presenciado esse aí, eu ia tá chorando, e aí depois entra a galera do Planet, do Rapa no meio, pra cantar, nossa, velho, foi foda. Vamos pular aí de 97 pra 2001 e 2002, vocês fizeram a primeira vez a edição itinerante do Abril Pro Rock, que vocês fizeram em Olinda, né, saiu de Recife, foi pra Olinda, e São Paulo ao mesmo tempo, fala um pouco dessa experiência, curtiram, não curtiram, por que que não deu prosseguimento, o que que rolou? Então, pra você fazer algo em São Paulo, você tem que viver aqui, tá dentro do contexto, né, São Paulo já tem tudo ao mesmo tempo agora, comparado com as outras cidades, São Paulo tinha as casas underground, sempre teve, né, mas não tinha os festivais independentes, então em parceria com Sesc São Paulo, a gente conseguiu fazer dois anos, né, como você falou, 2001 e 2002, e aí em 2002, que eram os 10 anos do Abril, a gente se empolgou e trouxe o The Charlatans, da Inglaterra, e aí junto com o Los Hermanos, no Olímpia, e aí tipo, na Folha, no dia, saiu dizendo que o ingresso era tipo, o dobro do preço, e a gente perdeu uma grana, e falou, cara, vamos dar dois passinhos pra trás, não dá pra gente ficar arriscando assim, e ali a gente se des... Mas foram, foi uma experiência incrível, por exemplo, o John Spencer Blues Explosion, que era inédito no Brasil, cara, deu uma aula de rock no Recife, influenciou um monte de banda de rock, que se formou nos anos 2000, que já não era mangue e tal, e a gente trouxe eles, cara, o ingresso no Sesc Pompeia esgotou assim, sei lá, em dois dias, eram 900 pessoas, e aí o cara do Sesc falou, pô, Paulo, esgotou o ingresso, será que a banda não toparia fazer uma segunda sessão, mais cedo? Aí a gente falou com a banda, eles toparam, e aí fizeram uma sessão, acho que 6 da tarde, descansaram um pouco, e outra 9 da noite, assim, e foi incrível, porque com o T Butch's Orchestra, que a galera dizia que era o John Spencer brasileiro e tal, e aí a gente fez uma noite com ratos inocentes e devotos do ódio, eu acho que o ratos nunca tinha tocado, depois do começo do fim do mundo, no Sesc Pompeia, e foi incrível, cara, foi uma experiência incrível, mas a gente resolveu se voltar lá para o Nordeste, que é a nossa história, foi construída lá, e a gente resolveu focar lá. É, assim, a curadoria, ela sempre, até pelo seu background aí, sempre foi voltada muito olhando para o underground, e aí, olhando assim, a partir de um determinado período pós-2000, porque nos anos 2000, a gente tem meio que uma transição da música, você falou, pegou, os anos 90, olhando o Brasil, MTV e tudo mais, é uma época muito rica para o rock, aí depois, posteriormente, a gente já tem uma, tem o New Metal, as bandas de New Metal surgem, e tudo mais, e aí a gente começa a entrar em um outro período da música, e aí, pelo que eu vejo, assim, em 2007, vocês fazem uma aposta de novo em umas bandas mais regionais, como que se dá nessa mudança, porque, pô, já tem um histórico, o Abriple Rock já é solidificado, já tem corpo, e aí é olhar de novo, e vamos pegar essa geração que surge, que é muito diferente da riqueza que existia nos anos 90, como que é esse processo? A vida mais pesada, né, o cast ficou mais pesado. Isso, cara, a gente tem um show histórico na história do festival, que é o show do Sepultura em 99, né, o Sepultura desde a projeção mundial, no Ia no Norte e no Nordeste, eu lembro, cara, que o cachê era 20 mil dólares, era um dinheiro muito grande para a gente, sabe, assim, na época, e eu lembro que o meu padrasto tinha vendido um apartamento, e tinha uma grana guardada, para mim ele não emprestaria, mas para minha irmã, que é a minha sócia, que é super organizada, ele emprestou 10 mil dólares, para a gente mandar, e garantir o show do Sepultura, e ali, cara, inclusive o Los Hermanos, tocou nesse dia, cara, acredite se quiser, porque a demo do Los Hermanos, quem estranhar isso, vai no YouTube, põe amor e folia, a demo do Los Hermanos, era uma demo, cara, era uma banda que me surpreendeu muito, porque, era uma banda com pegada de hardcore, mas com solo de sopro e letra romântica, falei, cara, eu não vi nada parecido, então, não era ainda uma noite só de metal e punk, tinha ali, o Via Sat, no meio, que era de peixinhos, de onde vem a nação zumbi, também uma coisa mais pesada, o próprio Faces do Subúrdo, nesse crossover com rap e tal, ainda não era uma noite só underground, tinha essas misturas que você bem colocou, acho que ninguém deve usar mistura, nem fusão nos releases, mas era isso, era um crossover ali, que começou a rolar, ao mesmo tempo, em 2001, é um dos últimos shows do Raimundos, e aí foi no dia que o Joey Ramone tinha morrido, aí tinha o Ataque 77 da Argentina, The Queers dos Estados Unidos, e aí o próprio Devotes, e todo mundo toca uma música dos Ramones, e vai nessa transição, até que em 2002, a gente consegue, três anos depois, trazer o Sepultura novamente, e aí o Crision, pela primeira vez, isso eram os dez anos do Abril pro Rock, e aí tinha aquelas fofocas, ah, porque o Crision tem treta com Sepultura, porra nenhuma, os caras subiram juntos, e foi lindo, no Abril pro Rock, nos dez anos, deram esse presente pra gente, e aí vem exatamente essa mudança, e a gente começa a delinear uma noite, e aí vem a força do metal, porque aí desde esse Sepultura em 99 e tal, a gente viu que, quando a gente trazia as bandas gringas, tinha essa movimentação no Nordeste, começam a vir as caravanas, porque o Sepultura, sei lá, tocava talvez só em Salvador, Recife e Fortaleza, não conseguia tocar nas capitais menores, porque não era viável financeiramente, então a galera vinha dessas cidades pra ver no Recife, começa essa construção, então desse público, que nos últimos anos, com patrocínio da Petrobras, a gente consegue ter, por exemplo, numa mesma noite, o New York Dolls e o Bad Brains, o DRI, os Misfits, o Êxodos com Brujeria, e Cripple Bastards da Itália, três internacionais, Obituary, foi um show incrível, e quando a gente fecha a banda mais cara da história do festival, que a gente tinha ali a Petrobras, pra dar uma base pra gente, qual foi a mais cara? O Motorhead, vai, eu ia falar, teve o Motorhead, cara, o Motorhead em 2009, foi um show que ficou na história, sendo que, cara, 40 dias antes, anunciam o Iron Maiden, e aí era a primeira vez do Iron Maiden, no norte e nordeste do Brasil, e nos afetou muito, né, porque, e eu hoje, também, por outro lado, rio da cara de quem não foi ver também o Motorhead, e perdeu o único show, e nunca vi o Leme num palco, então eu já cruzei uma galera, que eu digo, vou dar risada da tua cara, porque tu não botou o ingresso em 10 vezes no cartão, porque tu já tinha gasto no Iron Maiden, e pra piorar... Mas foi preju, foi... Então, Nata, a gente, olha só, quando a gente mandou, os primeiros 20 mil dólares pro Motorhead, eu lembro que a gente tava embarcando pra Womax, uma conferência internacional de música, pra promover o Porto Musical, a minha sócia Melina recebe um telefone da galera, um telefonema da galera da Petrobras, né, no salão de embarque e fala, aham, começa a fazer uma cara meio de choro, e eu, pô, que foi ela? Perdeu a Petrobras, nossa! Começa a chorar, falei, caralho, logo agora, não, cara, a Petrobras, por causa da crise mundial ali de 2008, dos Estados Unidos, da galera que financiou o caso e não pagou, veio bater e falou, olha, não é nada com o festival, a gente tá cortando muitos dos patrocinados, infelizmente vocês estão no meio. Falei, galera, cabeça erguida, vamos enxugar de três dias pra dois dias, vamos enxugar a quantidade de banda, e vamos fazer um Motorhead, só com mais três bandas, aí foi o Matanza, o Decomposed God, de Recife, e eu acho que o Black Drawing Chocks, de Goiânia, né, e aí foi isso, a gente aumentou o preço do ingresso, porque não tinha um grande patrocinador, né, mas não foi a questão do preço do ingresso, mesmo assim a gente teve, sei lá, quatro mil pessoas, é um público muito bom pro Nordeste, essa movimentação das caravanas, mas pra piorar o Iron Maiden, que era quarenta dias antes, vem pra dez dias antes, nossa! por causa de uma mudança de data de um show em BH, que era um brother meu, a Luísa, da minha geração, um produtor do Patoful que tava fazendo, me fudeu involuntariamente, esse é o muito amigo, é isso? E aí o que é que restou, cara, eu sabia que o Iron Maiden também ia trazer uma galera das outras cidades, e eu aluguei duas bicicletas com sono, não sei se aqui em São Paulo rola mais lá, rola, é uma bike com alto-falante, que vai promovendo ali, na vizinhança e tal, e eu falei, vou gravar um CD, com as 20 músicas mais conhecidas do Motorhead, e aí essas duas bikes vão ficar no quarteirão ao redor do Jockey Club de Pernambuco, onde foi o show, e duas moças lindas vão panfletar, então o Motorhead vai virar o assunto da fila do Iron Maiden, que eu sabia também que neguinho era ansioso, foi isso que eu fiz, eu fui lá perturbar a galera, de dizer, velho, vai ter o Motorhead, acho que consegui fisgar alguma galera, mas tipo, foi um preju, ali a gente tomou a decisão de não fazer mais bandas tão grandes assim, porque correria esse risco, e dividimos essa grana, 2009, 2009, mas depois a Petrobras voltou, depois a Petrobras volta, liga pra gente e fala, a gente quer voltar, sabe, aí a gente tinha esse suporte, a gente sabia que a gente podia fazer três nomes, e não mais gastar 60, 80 mil dólares numa banda, mas sim, três de 8, 10, 12, até 15 mil dólares, sabe? Tem uma quantidade maior de bandas. Isso aí. Você falou dessa questão da divulgação aí via bicicleta e tal, eu lembro de, o Abri Pro Rock, ele ter propaganda da televisão, outdoor, um monte de coisas assim, tinha uma divulgação muito forte e tal, e nesse período vocês estavam de novo, com o patrocínio da Petrobras, e quando a gente estava tendo a transição, teve o golpe e tudo mais, a transição para o governo Temer, e vocês perdem o patrocínio da Petrobras, mas seguem produzindo o Abri Pro Rock de uma forma mais independente. Vocês conseguiram levar à frente no Faça Você Mesmo ainda, ou vocês tiveram algum suporte, sei lá, de prefeitura, ou um patrocinador? Como que tem sido esses últimos anos, sem esse aparato financeiro, né? Então, Nata, um grande patrocinador, na verdade, assim, era Petrobras Apresenta, mas a Petrobras dava um terço do orçamento do festival. Os outros, o outro terço vinha da soma dos outros patrocinadores, e a gente consegue um apoio do governo do estado, da prefeitura, projeto Nome da Cidade do Estado Fora e tal, há muitos anos, né? E alguns patrocinadores privados, a Pitua, a Cachaça é uma parceira nossa, né? Já fez nove latinhas do Abril Pro Rock, com as artes do Abril, né? E, mas, a gente é muito bem resolvido com a transição do Abril, né? Quando a gente, ali, meados dos anos 2010, outros festivais surgiram na cidade, o nosso Carnaval, do Recife e também de Olinda, virou um grande festival de música pop. Então, você tem Nação Zumbi de Graça, Baiana System, você tem Titãs de Graça pela prefeitura e tal, e a gente não podia concorrer com esses shows gratuitos, né? E também cansei da, sabe, o americano chama de bullshit, cansei dessa coisa de ficar negociando o midstream brasileiro, que são os headliners dos festivais independentes, pra ver que festival vai trazer primeiro que o outro... Não, falei, ó, nosso público mais fiel, e não só do Abril pro Rock, mas eu falo que nesse universo da música pop, nesse guarda-chuva da música pop, o rock e o metal, o underground como um todo, é o público mais fiel. A galera compra a cama, e vocês sabem bem disso, por causa das bandas. A galera compra o ingresso pro show, a camiseta, o vinil, o adesivo, o patch, tudo. Enquanto a galera mais da música pop, de sonoridade pop, nem sempre compra o disco, a camiseta, mas vai no show e tal. Então a gente deu essa guinada pro underground, porque é a nossa verdade. E a gente continua fazendo o festival, porque movimenta 50, 60 cidades, quando a gente consegue levar essas bandas. Mas, voltando, a grana da Petrobras, a gente usava exatamente pra baratear o custo. Eu lembro, em 2008, quando a gente levou o Bad Brains e o New York Dolls, esse ingresso custava, assim, a meia entrada, 30 reais. A maioria, público jovem, estudante, paga meia entrada, né? E a gente dava um desconto, pra quem não era estudante, doando um quilo de alimento, era 40 reais, não era 60 o dobro, né? Que a gente chamava do ingresso social. E aí, eu lembro que eu vi, na Folha de São Paulo, as bandas aqui tocaram em lugares separados, o Bad Brains no lugar, o New York Dolls no outro, e o ingresso era 120 reais. Então, era quatro vezes o preço, né? Então, a gente usava essa grana exatamente pra baratear o custo. O que acontece hoje, Nata, é que a gente não consegue mais manter esse preço, né? O Abril é mais caro, por causa disso, mas não é tão caro quanto um show solo da banda, que a gente sabe que lá o poder aquisitivo também é menor, principalmente a galera do interior, né? Que, né? Onde o custo de vida é mais baixo também. E a gente promove essa movimentação no underground nordestino, né? A gente publica todo ano os flyers virtuais das excursões. Não é a gente que tá fazendo, mas é uma galera que vem todo ano ali pra ajudar a divulgar. Então, é essa movimentação que mantém a gente firme no propósito de continuar fazendo o Abril pro Rock, né? E eu lembro, nesse que vocês tocaram, eu fiz um acordo com uma cervejaria artesanal. Também cansei da negociação com as grandes cervejarias que só pensam nos shows de axé, de pagode, de música eletrônica, sei lá o quê, né? E eu botei uma cerveja artesanal, só que, cara, na hora de extrair o chope, começou a fazer fila e eu entrei lá pra tirar a chope e fiquei pegando ficha e perdi o show do Nuclear Assalto, que foi uma banda que eu vi ali nos anos 80 e tal. Mas é isso, é a mão na massa, né? E nessa transição também vem o All Seeds, né? Que é All Seeds Burn, designer, né? Eu tô com a camisa do Invisible Control, uma banda que ele fez o design, uma banda que não é pernambucana, nem é alagoana e nem é potiguar. É uma banda nordestina, porque tem a vocalista de Maceió, tem o baterista do Recife, tem o guitarrista de Natal e o All Seeds, bom, eu com filhos e tal, já não conseguia ir tanto nos shows underground quanto demanda, né? Você precisa acompanhar a cena, mas aí eu divido com o All Seeds essa responsabilidade hoje, né? E o All Seeds também tem esses contatos todos nacionais. E eu acho que o melhor do Abril Pro Rock é você convidar as bandas, né? Mas, cara, eu fiz isso tanto tempo, né? O Abril Pro Rock vai fazer 30 anos no ano que vem, é de 93, 20, 23, que o City falava assim, pô, mas tu não quer convidar os caras? Não, cara, eu dou esse prazer pra você, pô. E aí eu sei o prazer que ele tem em ligar e falar, vamos tocar. Até falando disso, Paulo, mudou muito o corpo, assim, que organiza o Abril Pro Rock? Como que era um... Você e mais quem... A gente falou que é a sua irmã, é sua sócia. A sua irmã, a sua irmã, está citando os sites, como que é no caráter da organização, assim? Porque aqui no Senna a gente tem um grupo de pessoas mesmo envolvidas, cada um tem uma função, assim. Então, como que era o Abril Pro Rock? Como que é essa organização? Cara, é engraçado você falar isso. Está me lembrando uma história ali no finalzinho dos anos 90, eu acho que era, sei lá, 98, 99, o Multishow também foi cobrir o Abril Pro Rock. E aí foi uma moça apresentadora do Multishow, que eu acho que ela era modelo e tal. E, cara, nosso escritório continua sendo num apartamento no centro de um prédio antigo e tal. E aí eles foram lá para pegar o credenciamento, né? E aí a moça entrou e sentou na sala, assim, tinha umas três pessoas trabalhando. E tinha mais três salas, assim, né? E ela olhou e falou, ah, mas é aqui que se produz o Abril Pro Rock, sabe? Eu acho que ela imaginava que a gente estava numa casa, uma puta casa, uma agência de publicidade, algo assim, sabe? Nunca foi uma grande equipe, cara, porque já tem uma década que eu não trabalho com os artistas, né? Eu sempre gerenciei carreiras, eu não gosto de dizer que eu sou empresário, porque eu não vendia show. Eu gerenciava carreiras e, consequentemente, cuidava da grana. E aí, minha irmã, que é minha sócia, né? Desde sempre, a Sonali. E a gente sempre teve os curadores, o Guilherme, do Recife Rock, também era curador, o Bruno Nogueira já foi também. E a gente, na estrutura de produção, tem uma galera muito boa produzindo e a gente contrata, dois meses antes, né? Para aquele trabalho ali no Abril Pro Rock. Então, na real, nossa equipe é bem enxuta, né? E tem mais eu e o Alcides. Por exemplo, agora eu vim lançar meu livro, né? Eu consegui o apoio da editora para lançar aqui no FISH, que é um festival internacional lusófono. E aproveitei para ficar para o Setembro Negro, né? Eu quero reencontrar o Violence, quero ver o Violence de novo, que eu não vejo há muito tempo. E para a gente, justamente, trocar uma ideia com as bandas e tal, e ver essa cena de perto, né? Das novas bandas, para já pensar 20 e 24. Porque, como você falou, Nata, 20 e 23 já é uma parte das bandas que estavam agendadas em 20 e 20 quando veio a pandemia. E a gente tomou puta prejuízo. Passagem do Decide Internacional comprada. Aí pede devolução, mas nunca é a mesma grana. Pagam as taxas, assim. A gente tinha tudo pronto e veio a pandemia. Eu gostaria até de fazer um adendo aqui, para a galera que acha que os festivais de médio e grande porte são só cartas marcadas, que tocam e tal. Boa parte é verdade. É só a carta marcada mesmo. São as mesmas bandas que sempre tocam. Mas no Abripro Rock, isso não acontece. A minha banda, e a do Caio, a Manja Cadáver e Desalmado tocaram no Abripro Rock em 2019. E eu queria só compartilhar como que foi que a gente chegou no Abripro Rock. Em 2018, o Manja foi a primeira banda do domingo, no Setembro Negro. Tipo, tinha... Lá no Carioca, estava, sei lá, tinha umas 200 pessoas só. Estava relativamente vazio, né, para a capacidade do Carioca. E estava lá o Alcides assistindo felizão, amarradão, no nosso show. E a gente sempre fez o show muito empolgado e feliz, independente de quantas pessoas estivessem assistindo, né. Porque para a gente, quem está ali querendo ver a gente, merece ver o nosso melhor, né. E aí o Alcides foi, comprou o nosso merchandising. Eu não o conhecia, não fazia ideia de quem que era ele. Ele comprou o nosso merchandising, começou a conversar comigo, aí falou que fazia arte, que não sei o que lá, beleza. Aí uma semana depois, ele me mandou uma mensagem no Facebook falando, Oi, Nata, tudo bom? Eu sou o Alcides, não sei se você lembra de mim, te vi lá no Setembro Negro. Eu filmei vocês tocando lá no Carioca, mandei para a Paula André, que é quem faz a Blipro Rock. Ele se amarrou e quer vocês no Blipro Rock. E foi assim que nós chegamos lá. E eu falei, Alcides, cara, a gente tem que trazer as bandas com as meninas, cara. Tem que trazer cada vez mais as bandas com a mulherada, sabe? Então já temos aí o gancho até do que eu queria abordar. Depois eu, inclusive, quero falar também um pouco do seu livro, que eu acho que tem uma carga histórica importantíssima. Mas o Abripro Rock, desde o início, sempre teve um caráter progressista, para quem assistia MTV. Mesmo, óbvio, que hoje a gente tem uma outra época em que tudo ficou... Eu costumo dizer que o Brasil sempre foi polarizado. Quem enxerga a polarização só agora estava num mundo de fantasia, porque o Brasil sempre foi polarizado. Mas vocês sempre tiveram esse caráter progressista. E aí, progressista, modo de dizer, um lado mais à esquerda mesmo, popular, do campo popular mesmo no metal. E aí, como que foi desde que... desde 2015, 2016, que a gente tem um golpe, a cultura foi atingida diretamente, independente da eleição do Bolsonaro, antes já estava sendo atingida. A gente acabou de abordar aí a questão da própria Petrobras, que antecede, né? A gente está falando de uma crise econômica de 2008. Mas como que é esse novo período que vocês tiveram também a iniciativa de dar mais vazão para as bandas com mulheres e coisas do tipo... É o Brasil que trouxe ou abriu para o rock a colocar esse elemento mais forte? Lembrando também que a gente está numa época que tem vários produtores que estão censurando os artistas aí, que não deixam eles se posicionarem politicamente, estão tesourando. Cara, o mangue foi essencialmente periférico, né? Exato. Você tem duas comunidades no Recife e Olinda que até o mangue você só via, ainda não tinha esses programas só policiais, eram matérias policiais dentro do jornalismo local. E aí o Alto José do Pinho, de onde vêm os devotos do ódio, agora devotos, o Face do Subúrbio, Matala na Mão, A Ostenta e várias outras bandas. E Peixinhos, que é a periferia de Olinda, de onde vem a nação, o Via Sátio, o Ataque Suicida e tantas outras bandas, o Lamento Negro. Então, tinha uma questão social que ali todo mundo era igual. Não tinha essa coisa de classe média, suburbano, ali estava todo mundo junto numa mesma causa. E sempre foi assim. A grande diferença, cara, é que aquela molecada que eram os amigos dos devotos e da nação, eles frequentavam os festivais, eles eram ligados à cena cultural, mas ninguém era ligado ao movimento negro, ao movimento LGBTI+, aos movimentos sociais, ao feminismo e coisa do tipo. Hoje, a grande diferença é que a molecada dessas comunidades ligadas à cultura são envolvidas com esses movimentos. Então, infelizmente, a gente não tinha isso ali tão forte naquela época, mas a gente sempre puxou. E aí, você falou dessa transição 2015-2016, cara, eu lembro que eu meio chocado já com, não consigo chamar, só consigo chamar de Bolsonaro, né? Muito chocado com as histórias, cara, eu fui dar uma pesquisada e vi que três bandas que iam tocar no Abrir Pro Rock curtiam a página do Bolsonaro, e aí eu fiz um post lá falando que aí eu usei uma palavra muito forte, né? Censura, mas nada forte diante do que essa alma cebosa fez pelo país, né? E aí, um dos jornais locais, o Jornal do Comércio, posta a matéria dizendo o produtor do Abrir Pro Rock diz que se bandas falarem do Bolsonaro vai ter censura. E aí, cara, isso virou matéria, então eu fui muito xingado nas redes sociais pelos bolsonazistas, né? Uma amiga minha que faz parte de um grupo metal falou, ah, uma galera não vai pro Abrir Pro Rock porque você falou mal de bolsonazes, fodam-se! Eles e bolsonazes, não quero essa atmosfera no festival, e se eu perder público pagante por isso, eu vou comemorar e não chorar, né? Então, cara, era o mundo como a gente tava vivendo, terminou que um dos filhos, um dos bolsonazes do clã bolsonazes retuitou a matéria e foi lamentar que, né, cara, inimigo da cultura, eu sou mais inimigo dele ainda, né? A gente tá diante de um governo, de um cara que não acredita nem na educação, nem na cultura como um processo de transformação, né? E aí, a gente sempre teve muito atento a essa, essa, né, a presença feminina e cada vez mais, na verdade, eu queria muito fazer um Abrir Pro Rock meio a meio e trazer, mas infelizmente a gente não tem, por exemplo, né, a gente precisa vender ingresso e infelizmente sempre foi assim, banda nova não leva público, tem que ter os headliners e a gente sempre, por exemplo, a Nervosa, a gente vai fazer agora uma noite do Abrir Pro Rock em novembro, dia 12 de novembro, com Ratos, Nervosa, Doctor Sin e mais três bandas, Arquivo Morto, Sun Diamond, e United for Distortion, e essas também já estariam no Abrir Pro Rock, Nata, que foi cancelado pela pandemia em 2020, né, e a gente tá trazendo elas, mas, justamente, eu fiquei muito feliz de ver, acho que foi em 2020 ou 2021, a Discible Magazine, né, americana, com a Nervosa na capa, porque eu tenho as primeiras revistas com as primeiras matérias, quer dizer, eu tenho as revistas com as primeiras matérias do Sepultura nos Estados Unidos, a Power Metal, a Kehang, que é inglesa, e tenho a primeira capa do Sepultura, que é a Metal Forces inglesa, que eu comprei na Tower Records americanas, que emoção ver o Sepultura na capa, né, e era a primeira capa gringa deles, então, eu vi o Sepultura chegando ali em 89, né, as primeiras matérias e tal, e volto pro Brasil, o Ratos de Porão também, cara, eu fiz o panelaço com o João Gordo, e eu mostrei pra ele a contracapa de uma dessas revistas com anúncio da Road Racer, tinha a Road Runner e tinha a Road Racer, que eu acho que era uma divisão holandesa, e o Ratos, cara, tá na contracapa da revista com um anúncio com quatro bandas, Pestlens, que é holandesa, por sinal, e aí tá Ratos de Parau, e não Porão, e sem o tio, e aí eu mostrei pra ele, Gordo, tu já viu isso aqui? Ele falou, não, nunca vi, eu falei, cara, tá escrito errado, aí eu falei, cara, me mata uma curiosidade, Gordo, a gente é amigo, cara, desde o início dos anos 90, né, e o Gordo é um cara incrível, e eu falei, cara, por que é que vocês não rolaram naquela época, assim, porque vocês, aí ele falou, velho, a gente era um maluco do subúrbio de São Paulo, e ninguém falava inglês, e não tava nem aí pra porra nenhuma, então, realmente, cara, assim, eu não posso dizer que eu gostaria de ter assumido o Ratos naquele momento e já ter sido motorista, porque eu não ia testemunhar o que aconteceu em Recife, mas teria sido um sonho também empresariar o Ratos naquele momento ali, né, eu acho que faltou talvez isso, mas nunca é tarde pra reconhecer, e o Ratos, a partir dos anos 90, entra no circuito internacional, e aí começa a fazer as turnês, né, e agora, nos últimos anos, tocou nos grandes festivais, né, no Hellfest e tal. Mas, antes de você falar de essa dona Elvaz, é muito bacana, porque é uma banda que agora é uma banda multinacional, multinacionalidade e tal, mas, essencialmente, brasileira, formada no Brasil, né, Nata. Ah, e aí a gente quer para os 30 anos a Kripta, que o meu sonho era juntar as duas bandas, como também eu queria juntar Sepultura e Soulfly, a gente fez o segundo show do Soulfly no Brasil, né, e aí o Max fica quase 10 anos sem voltar no Brasil, na década, justamente a gente fez o Sepultura em 99 e o Soulfly em 2000, trouxe tipo Phoenix, Recife, Phoenix, 12 pessoas, só tocou em Recife, e eu lembro que eu fazia muita turnê na Europa em meados dos anos 2000, com DJ Dolores, com Siba e a Floresta e com a própria Nação Zumbi, e eu tenho várias revistas com Max na capa, ou revistas com matérias do Soulfly e eles sempre perguntavam do Brasil, né, Max, e o Brasil? Até a revista em francês eu conseguia entender, aí ele falava, eu toquei num festival no Brasil e tal, ele não falava Abril Pro Rock, até era difícil pra galera escrever, mas ele sempre citava o Abril Pro Rock como um festival que ele tinha tocado, né, porque eu vim com Devotos do Ódio, a convite dele abrir o show aqui no Ginásio da Portuguesa, não foi legal, o Lambi era pequeno na rua, não teve tanto público e dois dias depois ia sem BH e aí foi super engraçado que eu com os Devotos do Ódio indo pro Tietê pra gente pegar o busão pra BH, pro Brother Aloysia hospedar a gente na casa dele pra gente abrir o show do Soulfly também em BH. Cara, aí quando a gente assim, metrolotada, a gente ia pegar o ônibus, sei lá, nove da noite e sete e meia a gente saiu de onde tava com tudo, bolsa, instrumentos, só eu e os três, aí quando abre a porta do metrô lotado assim que a gente entra, cara, dá de cara com um office boy e o cara fala meu, o que vocês estão fazendo aqui? Aí Canibal vira pra ele, velho, tu queria que a gente tivesse de helicóptero, meu irmão? A gente tá indo pro Tietê pegar o busão pra BH. Cara, quando a gente chegou em BH, o Lambi de BH era uma coisa impressionante que era seis vezes, eram tipo, seis folhas do que era o Lambi de São Paulo, né? E uma foto dos quatro, que até tinha o Lúcio Maia da Nação ainda na foto, cara, e no outro dia de manhã, a Luísa me acorda assim e falou, chega aí, chega aí, eu fui lá na cozinha com ele, ele falou, velho, o show foi cancelado. E aí, porra, imagina, na terra do Max, né? E aí a gente voltou de busão, 40 horas, BH Recife, não teve o show e aí eu trouxe pro Abril pro Rock, né? E aí ele fica quase dez anos e acho que volta em 2010 ou 2011 com Soulfly, depois com Cavaleira, né? E o meu sonho era fazer as duas bandas no Abril que eu nunca consegui. Até uma pergunta aí, pegando um gancho, até no teu livro, Memória de Motorista de Turnê. E aí pegando também o caráter progressista de esquerda do Abril pro Rock, você conheceu, você participou de uma das cenas mais importantes nos Estados Unidos e aí chega em 2015, a partir de 2016, você já colocou aqui o problema de bandas que eram apoiadoras, né? Bolsonaro e tudo mais. Como que é se deparar com uma cena que você sempre fez parte e olhar assim, pô, tem uma galera aqui que é muito reacionária. Tem um conflito assim, do tipo, putz, tudo isso que eu fiz parte, de certa forma, tem uma galera aqui que tá muito despolitizada e pensando muita coisa besta, assim, conflitou com aquilo que você é, assim, olhar, se deparar assim, pô, tem um público aqui que é estranho. Eu sei que é uma minoria, né? Porque, por exemplo, você pega o Brasil do Ratos, é um disco muito premonitório, né? Ali, e tem mais de 30 anos de lançado, e o Ratos, cara, a cada três anos a gente leva o Ratos pro Abril, fechou os clássicos no Abril pro Rock. Então, o Abril pro Rock sempre teve essa veia combativa, os devotos, né? Todas as bandas que passaram cólera, né? Mas a gente se decepciona, cara, com uma galera do Underground que vira, e aí, hoje, na reunião de curadoria com o Alcides, cara, a gente fala nisso, fala, porra, e tal banda, Alcides, que não vem, cara, o cara virou balsomínio. Foda-se, não vem, a gente não vai apoiar a galera que apoia um imbecil desse, cara, é isso, a gente vai, analisa as bandas e a gente não quer essas bandas no festival, cara, não tem nada pra acrescentar pra cena, né? E lamento que se tiver uma galera do público que deixa de ir, cara, não tô nem aí, velho, porque, cara, imagina, depois de toda essa construção, cara, e a gente se deparar com isso, não, eu só vou combater isso, e avisei antes, essa história da polêmica foi em 2016, dois anos antes da eleição, né? Mas é triste, eu vou dar um exemplo prático, a dorsal nunca tocou no abril, ali, nos anos 90, não rolou, né? Depois eles deram tempo, aí eu cruzei o Carlos com a Mustang no Goiânia Noise, né? Inclusive, quando eu conheci a galera do Goiânia Noise, eu tava em temporada com o DJ Dolores e a Orquestra Santa Massa no Rio, e aí nesse final de semana não ia ter show, e era toda quarta-feira numa casa noturna, e eu peguei um busão do Rio e fui ver o Goiânia Noise e conheci a galera, né? E o Mustang foi no busão comigo também. E aí, eu venho conversando com o Carlos há algum tempo, convidando a dorsal pro Abril. Cara, ele é um cara também totalmente progressista, sempre foi e tal, e ele falou, Paulo, cara, eu agradeço o convite, mas hoje eu não me sinto à vontade pra tocar pra esse público. aí eu falei, cara, mas pro público reaça dentro do metal, né? Mas ele não sabe que lá não é. Porque ele sabe que na plateia não tem, e eu falei isso, eu falei, cara, aqui é uma minoria, brother, pode acreditar. E outra coisa, se essa minoria vier te ver, principalmente a galera mais velha da minha geração, vão ficar caladinho na deles, entendeu? Porque a vibe do festival é outra. E aí agora, eu fiquei muito feliz de ver que ele tocou com Sepultura, né? E estão voltando aí a tocar, e a gente está num processo de negociação pra levar Dorsal nos 30 anos, né? Fazendo justiça, a gente não pode deixar de ter um nome como a Dorsal Atlântica, uma banda clássica que eu respeito muito, fiz tarde autógrafo na minha loja, né? Fui num show deles lá, bem underground, um dos shows mais malucos que eu já vi na vida, foi Dorsal Atlântica e Ratos de Porão, 7 de setembro de 1991, no Circo Voador, que era uma estrutura tosca, tubular, galera, tinha nego pendurado de cabeça pra baixo na estrutura do circo. Eu cheguei mais cedo, eu já conhecia o gordo, Renato Martins, e fiquei ali do lado, e eu fui com um brother que morou até a adolescência no Rio e mudou pra Recife, né? E eu estava na casa dele. E aí, cara, sei lá, o motorista da mãe dele foi deixar a gente e quando ele chegou lá que viu o clima, ele falou, não, brother, não fica aí não, velho. Vamos embora? Eu falei, não, velho, eu já estou aqui, eu vou ficar. Ele, velho, eu não vou ficar não. Eu falei, beleza, eu volto de táxi, eu vou ficar. Fiquei ali do lado do circo, realmente, cara, meio tenso assim, e era uma porta meio de entrada, cara. E aí eu estou vendo se a galera chega, de repente eu não estava olhando pro portão, estava olhando pro outro lado, ouço um barulho de uma garrafa quebrando, cara, o gordo tinha chegado e o cara do portão não estava, e vieram dois carecas pra cima dele, ele estava com uma garrafa de vodka, velho, ele quebrou na cabeça de um dos caras. E quando eu virei, ele estava, filha da puta e tal, e os caras correram e ele batendo no portão, abre essa porra, caralho, abre e tal, aí eu não ia falar nesse momento, né, cara, eu esperei eles entrarem e tal, depois eu falei, pô, chama o Renato, produtor do Hades e tal, e acabei entrando lá e a vibe era essa, cara, e o pior, não era só o cara de cabeça pra baixo, tinha um cara pendurado de cabeça pra baixo fumando um beck, velho, na estrutura, assim, eu só acreditei porque eu vi, cara, pense num show tenso, velho, tenso, cara, tenso, porrada, cara, uma loucura, mas aí, enfim, né, eu vi a Dorsal em várias situações e quando eu falo isso, e eles lembram bem da vibe desse show, cara, era bem mais tenso, velho, há 30 anos, o underground era tenso pra caralho. Imagino, imagino mesmo, imagino que tenha várias tretas. Bom, eu vou fazer a pergunta que a maioria das bandas gostaria de fazer pra você, o que que uma banda precisa ter e fazer pra ser chamada pra tocar nobre pro rock? Então, vou pegar o gancho, Nata, da banda de vocês, né, eu lembro que o Desalmado e o Manger estavam em turnê juntos no Nordeste, não foi? Não, o Desalmado tava, a gente não tava. Vocês foram só pro Abril. A gente foi só pro Abril, mas a gente fez no final do ano que a gente fez a turnê no Nordeste. que vocês voltaram juntos. Mas é isso, né, o Abril não vai conseguir sem um grande patrocinador como a Petrobras pagar todas as despesas de uma banda nova. Então, o que é que a gente sempre incentiva quando a gente quer muito uma banda, cara, agita Salvador e Fortaleza, pelo menos essas três grandes cidades e a gente divide o trecho, né, pra ficar um pouco mais barato. E aí, pô, traz o merchandising, a galera compra, Criar o circuito, né? Isso. A galera vem de cidades que não tem loja de disco mais, muito menos pra comprar camiseta de banda underground, né, então essa é a movimentação. E é isso, tem eu e o Alcides na curadoria, né, a gente gosta muito de ver as bandas circulando o Nordeste é um lugar incrível pra circular e tem um circuito de produtores do underground em todas essas cidades, né, muito fortalecido hoje em dia. Tem alguns festivais, como por exemplo, o Festival do Sol tem banda de metal, né, já o Mada não tem, tem alguns dos festivais, mas, né, o Ponto CE, por exemplo, no Ceará, é um festival que também tem, mas aí você tem o For Caos, o For Caos, que aí é só underground, que também é nosso parceiro, o Dock Smoke, Feira de Santana, né, e a gente tá sempre dialogando com essa galera pra trazer, mas a gente quer conhecer, estamos numa época que a gente já não recebe tanto material físico, né, mas eu digo pras bandas, né, que hoje o melhor cartão de visitas é um vinil, seja um compacto, com duas músicas de cada lado, né, porque, cara, todo mundo recebe muito e-mail hoje em dia, né, e as bandas às vezes exageram um pouco, ficam marcando a gente toda semana, não, cara, eu quero ver um bom clipe, eu quero ver uma história de uma turnê como a que vocês fizeram, quebrou o parabrisa da Motorhome, é isso, isso é história, cara, isso é a real, e eu acredito que o público quer ver isso também, sabe, Nata, pô, olha só, essa história, eu tenho uma coisa que eu vivi, eu tava com o Cascabulho na última turnê deles em 2000, a gente fez três cidades do Texas, e eu acho que era Houston ou Austin no Texas que a gente tocou, e eu vi que ia ter o The Vibrators, né, eu tenho o primeiro disco do The Vibrators, é de 77, o mesmo ano do Sex Pistols, e eu vi que ia ter show, e eu chamei a galera, só o Hold do Cascabulho topou aí comigo, e a gente tava com a van alugada, era aquele típico bar americano, assim, tinha um primeiro salão com as sinucas, e um segundo salão com um palco baixinho, meio metro, assim, aquele bar lateral ali, e, cara, tinham 15 a 20 pessoas vendo o show, quando acabou o show, eu vi que o Batera desceu e foi vender o merchandising da banda, eu comprei uma camisa pro Canibal, trabalhava com o Devot, na época, né, e comprei um CD do Vibrators, e puxei papo com ele, pedi pra ele assinar o CD, isso tá no livro, inclusive, né, e aí eu falei, cara, aí ele falou, cara, desculpa, eu não posso trocar uma ideia contigo, porque eu vou desmontar a minha bateria, e a gente vai pegar... Fala das nossas vidas, né, a gente vai pegar 12 horas de estrada pra próxima cidade e só somos os três num carro, não tem driver, não tem tour manager, não tem nada. Não tem road, não tem nada, só pra ver road. Então, Nata, a partir dali, cara, eu tô falando de 2000, primeiro disco em 77, sempre que eu ia falar, né, uma roda de conversa nos festivais e tal, eu dava esse exemplo e falava, vocês se veem daqui a 23 anos com a banda de vocês, que, claro, eles vão tocar ali num festival pra duas, três mil pessoas, mas, pra viabilizar, tem que tocar naquele bar ali e naquele inferninho e tal. Será que vocês estão dispostos? Essa é a realidade. Essa é a realidade do underground mundial. Então, eu nunca vou esquecer essa história do Vibrators, cara, que é o preço que paga pra você manter sua banda em atividade. Do seu livro, você traz muito relatos desse tipo, a pegada do seu livro que você tá lançando agora, é muito do histórico do Paulo André, do que ele viu no geral na música, qual que é a pegada que você tá trazendo aí pro pessoal? Cara, eu quero justamente desmistificar isso. se eu fosse 20 anos mais novo, cara, e aí é uma dica que eu dou, eu me mudaria pra Europa, ia viver ali num dos países do centro ali, ou Holanda, ou França, ou Bélgica, que tá ali bem, né, no meio, no miolo, e comprava duas vãs financiadas, levava um brother, alugava uma casa fora de uma grande cidade ali, numa cidade pequena, que pudesse hospedar 8 ou 10 pessoas de rango, vocês sabem bem o que é isso, o day off custa muito, né, e eu acho que o futuro é esse, então você faria o pacote completo, você é agência artística, não impede você fazer uma parceria com uma agência lá, né, que é o que eu sempre fiz, né, as agências artísticas são muito importantes no processo lá fora, né, os agentes, e faria isso, cara, essas turnês, que eu fiz turnês que duraram dois meses, com o Chico Sainz na São Zumbia, From Mud to Chaos, né, que a gente queria que eles entendessem, então, turnê internacional da Lama ao Caos, depois com o DJ Dolores e Orquestra Santa Massa também, passando por grandes festivais como Glastonbury, o Festival de Rosskilde na Dinamarca, né, e é isso, eu acho que nessa hora o mundo é pequeno, porque quando eu volto nessas cidades, Berlim, Amsterdã, eu sempre encontro, agora muito mais em conferências de música do que em turnês, as mesmas pessoas, o mesmo cara da rádio que toca música do mundo, o mesmo jornalista que agora tem um site, o produtor do festival que já tem 30, 40 anos, eu toquei quando tinha 15, 20, né, então, é um, né, a chamada música do mundo, a World Music, não é um estilo musical, longe disso, mas é um grande mercado e é a porta de entrada para essa música brasileira que tem uma brasilidade, mas, por outro lado, eu lembro que eu estava com o Felipe Cordeiro em Colônia, na Alemanha, e a gente esperou uma semana para ir para o Festival de Rosskilde na Dinamarca, que nesse ano teve, eu vi o Creator e o Suicide Tennis, né, três palcos e tal, o Sleep Not, lá, Headliner, vi de longe, não curto, só para ver o quanto o Roots influenciou o Sleep Not, tinham dois percussionistas no show, além do baterista, né, e uma banda de new metal não teria percussão se não tivesse o Roots, né, então, eu peguei um, um guiazinho de fim de semana, um guia cultural, e vi que o Crision estava passando no inferninho, naquela mesma semana que a gente estava lá, e o Mullet Monster Mafia em outro, assim, e aí, as bandas underground brasileiras, isso já há 15, 20 anos, entraram muito nesse circuito, né, eu sempre digo para as bandas, assim, cara, não é impossível, mas as bandas, por exemplo, conseguem ganhar um cachê melhor, seja num Sesc da vida, seja na prefeitura da cidade, ou no Edital, né, você falou um exemplo, de uma banda underground que conseguiu as passagens aéreas para turnê na Europa, né, alguns estados têm editais, exatamente para a circulação nacional e internacional, já fui curador do Edital de Minas Gerais, por exemplo, e é isso, não é impossível, mas você tem que plantar a semente e dar continuidade na carreira, né, não é ir lá, fazer uma turnê e voltar. resumo da ópera, você vai ter que fazer o corre para sempre, não adianta achar que vai vir uma gravadora e que vai fazer tudo para você, porque a gravadora vai, sei lá, no máximo lançar seu disco e dar uma grana para você fazer o clipe e o resto você vai ter que fazer tudo sozinho. E aí, para a gente ir finalizando o papo, a pergunta um pouco ingrata, né, quais que foram as edições mais importantes do Abril para o Rock, assim, a memória afetiva do Paulo, falar, caralho, isso aqui... É para você, assim, não é no âmbito geral, é assim, você tem um carinho. Aqueles primeiros anos ali, né, com essa história de virar programa na MTV e tal, eram anos incríveis, né, ver o desabrochar do próprio Devotes do Ódio, assim, do Faço do Subúrbio, a galera mais underground, para não falar só do mangue, mas quando a gente começa a trazer as bandas internacionais, a gente conseguiu marcar muito a história na cidade de shows históricos, né, desde o Motorhead, o próprio Deus da Bélgica, que foi a primeira atração internacional, esse do Sepultura de 99, o de 2001, foi um dos últimos shows do Raimundos, assim, acho que foi um dos últimos cinco ou seis shows do Raimundos com a formação original, e no ano seguinte, nessa mesma edição que eu falei que teve Sepultura e Crisium, teve o Rodox, que foi a estreia do Rodox, né, mas aí Rodolfo foi falar de Jesus, fudeu, é, cara, é, o Motorhead, né, que, que, que leme, leme, um ícone do rock mundial, né, e poder conhecer ele, tal, é, o New York Dolls e o Bad Brains, né, que são bandas icônicas também, é, é difícil dizer, é, mas, eu lembro o Obituary, showzaço também, mas qual aquele que ficou no seu coração, olha, eu acho que 2001, foi uma edição que foi nesse dia do rock pesado, né, que ainda não, foi esse um dos últimos shows do Raimundos, mas o Joe Ramone tinha morrido, e aí todo mundo tocou uma do Ramones, o The Queers dos Estados Unidos, o Ataque 77 da Argentina, e aí na sexta-feira teve o Asian Dub Foundation, um rap em Nação Zumbi, foi explosivo esse dia, caramba, e também o John Spencer Blues Explosion, que foi um show histórico, uma aula de rock na cidade, que influenciou algumas bandas que foram formadas ali nos anos 2000, né, então 2001, então é, 2001, e essa virada, né, já, já não era assim, o Mangue ainda continuava ali, mas era uma virada pra um novo milênio, sei lá o que, um novo momento do festival também, né, e a gente nunca vai esquecer, eu pretendo fazer um livro do Abrir pro Rock também, né, principalmente agora, nos 30 anos, tem muita foto, muitos momentos históricos do festival, e essas histórias de bastidores, por exemplo, o Soulfly, quando veio em 2000, cara, a gente teve que segurar o consulado brasileiro em Los Angeles aberto, pra dar tempo de emitir o visto, dizendo, porra, pelo amor de Deus, espero, eles estão vindo de Phoenix, no Arizona, pra pegar, porque não tinha consulado em Phoenix, só em Los Angeles, sabe, umas coisas assim, de articulação, e depois, ufa, deu certo, sabe, a galera desembarcar, e cair aquele toroque, num do a cidade, e a rádio que fazia promoção, que nem era uma rádio rock, era uma rádio mais pop, mas era o que tinha, e eu dizia, cara, a gente tem que botar Max Cavaleira, é Max, velho, tu precisa entrar na rádio pra dizer, galera, aqui é o Max Cavaleira, tô aqui, o show vai rolar, sabe, assim, essas tensões, cara, de, e a principal tensão, cara, é a tensão financeira, né, sim, claro, que a gente não é rico, não fiquei rico, faria tudo de novo, não fiz o ombro rock pra ficar rico, a gente não leva nada daqui, mas, cara, é, é horrível, velho, os pesadelos, assim, eu sonho com um monte de gente pulando o muro, e eu, não, porra, não pula, sabe, assim, velho, tira o sonho, eu digo, puta, velho, ou então eu chego num lugar, tá tocando uma banda, eu falo, cara, que banda é essa aí, velho, é tal banda, porra, mas eu não convidei, sabe, umas coisas assim, velho, que é, é a perturbação mesmo, cara, de, de, de você saber que tem que dar certo, porque você não tem, mas já aconteceu, se der errado, você não tem de onde tirar, olha, as vezes, tipo, nos 10 anos, é, a gente teve de presente de 10 anos, um prejuízo, que na época passava de 100 mil reais, nossa senhora, cara, eu lembro, eu tinha uma Kombi, uma Kombi que quando eu comprei, com 3 anos de uso, em 97, aliás, em 99, ela, ela foi anunciada como carro de padre, que é o carro novo, né, porque era dos padres da Universidade Católica, realmente, tinham 3 iguais, o cara falou, não, escolha aí, e aí, 3 anos depois, eu usava a Kombi, para transportar os devotos do ódio, cascabulho, para diminuir, o custo dos rolês, né, para não alugar van e tal, e aí, cara, no último dia, eu, o meu amigo, ele era técnico do som de Chico Science, na São Zumbi, e era o dono da sonorização, do Abril para o Rock, o Rogério, aí ele falou, cara, me empresta a tua Kombi, queimou um amplificador, eu vou lá na empresa buscar, eu tirei a chave, cara, dei para ele, dei o documento, e falei, velho, é sua, aí ele falou, como assim, eu falei, a gente está tomando um fumo, tão grande aqui, que a Kombi vai entrar no rolê, eu acabei de tirar uns arranhões dela, velho, 18 mil reais, ela vale, e eu estou, parte do som, 18 mil reais, está sendo pago com a Kombi, ele falou, velho, tu está falando sério, eu falei, seríssimo, velho, outra coisa, tira os adesivos, que eu não quero estar encontrando nos shows aqui em Recife, a Kombi, e me lembrando dela, eu quero chorar, né, eles não só nunca tiraram o adesivo, como a Kombi está definhando, assim, ruindo, na casa que guardava o som, e aí desfez uma sociedade lá, e eu estou para ir lá fazer uma foto, ainda em 2022, porque foi há 20 anos, em 2002, né, vamos fazer 30 anos, e aí, para dizer assim, galera, a história, né, pô, não é, não é fácil, vai, você tirar a grana, mas não tinha o que fazer, e a gente, tanto que no, quando a gente se juntou para fazer a, a Abrafin, Associação Brasileira dos Festivais Independentes, a gente dizia que um critério subliminar, para um cara entrar na associação, era, três edições consecutivamente, consecutivamente realizadas do festival, para demonstrar o compromisso com a parada, né, e ter vendido pelo menos um carro, para pagar prejuízo, que aí dizia, velho, esse cara é rocha, esse cara está nessa, e vai seguir, sacou? É, muito massa. E tombo na vida, galera, a gente leva, mas a gente aprende, ergue a cabeça, para levar outro tombo lá na frente, né, eu uso muito uma coisa, que é assim, vamos esquecer os erros do passado, e vamos focar nos erros do futuro, na nossa vida errante, né, mas porra, a gente não é feliz, né, a gente é certo, é assim, que a gente vive com o que ama, né, senão passa mal aí. A gente vai, vamos aguardar ansiosamente, esse livro aí, que vai estar recheado de, de boas histórias, e histórias também, de muita roubada. Inclusive, histórias recentes, por exemplo, quando, que eu não vou esquecer, que é quando a Nata me encontra, depois do show lá, ah, vem aqui e tal, quero te dar uma camisa da banda, tal, aí, falou, nossa, a gente já vendeu aqui, não sei quanto, de merchandising, que era tipo, duas, três vezes, o que a gente tinha pago, de ajuda e custo, para a banda, né, então, isso é incrível, e isso vai estar na história, porque, é essa mudança, né, a galera já não, talvez não compre mais o CD, mas compra o adesivo, a camiseta, né, compra CD sim, compra CD pra caramba, que bom, eu compro, comprei hoje um monte aqui em São Paulo, e aliás, galera, comprem aí, o livro de Paulo André, capa, do Sarah, pelo Wendel, né, não, pelo Cristiano Soares, Cristiano Soares, é verdade, é que o Wendel é lá de Recife, eu sempre confundo isso, é porque o Wendel fez uma capa, ele fez um cartaz, recente, né, e agora o cartaz do Abril, que a técnica e as cores, se aproximam um pouco, com o Cristiano, né, legal, muito obrigado, Paulo, foi uma satisfação recebê-lo aqui, galera, eu que agradeço, eu acho que o canal é incrível, eu admiro o trabalho de vocês com o Underground, e assim, eu já sou um velho do Underground, tenho 55 anos, mas velho, eu acredito que eu vou morrer Underground, sabe, eu acho que quando eu já estiver surdo, velhinho, eu quero estar no inferninho, né, batendo cabeça, a energia é a que vale a pena, né, eu quero morrer nos inferninhos, porra, muito massa, agradeço novamente em nome de todo mundo, é nóis, a gente tá ficando por aqui, mais esse falatório especialíssimo, é isso? É isso? É isso, foi uma aula aí, uma grande aula, mostrando que os caminhos do Underground, eles são tortuosos, difíceis, mas são dignos pra caralho, e é pra quem ama, né, e é pra quem ama, é isso então, valeu aí, é nóis, falou! Falou! e aí, tchau! Tchau, tchau, Obrigado.